Música Beleza pessoal da KiraFunk é o Ivi, hoje eu to aqui mais um vídeo né Nesse vídeo aqui eu to trazendo um jogo interessante né Special Force Group 2, que é um jogo de tiro, é bem legal Você pode jogar ele né, eu vou explicar mais ou menos como ele funciona Você pode jogar ele em multiplayer, como está escrito aqui em multiplayer Você pode jogar como no multiplayer, pode jogar com um roteador ou online né Eu to sem internet pra mostrar um online, se não eu jogava E também não tem ninguém ao meu lado aqui, um amigo meu, um amigo do tipo Pra mostrar o roteador, mas no próximo vídeo assim que eu vou fazer Eu mostro já jogando com roteador ou com online, ok Bom, a gente vai jogar aqui no novo jogo, que é um offline né Que eu to sem internet, então a gente joga offline mesmo Bom, aqui tem algumas fases que eu posso escolher né, pra jogar onde eu quero jogar O gráfico das fases são mais ou menos, não vou dizer que é o bom, bom, bom mesmo Mais ou menos, mas dá pra jogar uma visão basicamente quase 3D, quase né Bom, vamos escolher aqui uma fase bem interessante Deixa eu ver Deixa eu ver Se deu deserto, classic Tem muitos Aqui eu vou pegar o Dundra Eu acho que é interessante do castelo né Bom, vamos ver Aqui também tem alguns modos né Que eu posso colocar O clássico que é normal Eu acho O ressuscition O que é ressurreição Que é ressurreição Cara, eu não consigo falar essa palavra A captura e ter banda Captura a bandeira Modo zumbi Bombo moda Bom, não sei Bom, bomba moda Modo bomba Quer dizer, modo bomba Que em vez, quer facas Dead Mercy Que é matar todo mundo Se mata Great armist racing Que só posso usar algumas armas Sniper, eu só uso Sniper mesmo Bom, vou deixar no modo clássico E começar aqui, apertar em começar e vamos lá Bom, tem dois times do lado Eu posso ficar do lado dos policiais E dos terroristas, mano Hoje eu tô foda, eu vou ficar do lado Terrorista aqui, ó Comecei aqui o gráfico aqui, eu ando Dá pra mexer, a visão, bem legal mesmo Qual é, parça? Quem me matou? Tomei um tiro pela parede, mano Da bala atravessa a parede, não sabia disso não, parça Caraca, mira, cara Atira, é bem legal mesmo, você pode jogar Se vocês querem baixar ele, né Vai tá aí na descrição, ok? Deixa eu apertar aqui, vou deixar aqui embaixo Porque se eu tomar um tiro pela parede, eu também morro Bom, aqui apertando nesse carrinho aqui do ladinho Que tem ali, do ladinho, você pode escolher uma arma Você pode ver que tem uma variedade de armas Faca, facas aqui, armas Tu, pistolas, tu, você, donzes Tem muita variedade, né Aqui eu vou mostrar pra vocês todos que tem Bem rápido, né Bom, agora eu vou escolher minha arma Eu quero pegar uma arma boa Vou pegar essa aqui, a 2 Desert Glare E um colete também, né De mil, porque eu não tenho muito dinheiro Aqui o dinheiro ali, você tem que ter dinheiro pra Comprar essas armas aqui Bom, é bem legal Aqui do lado aparece as vidas O quanto tem os coletes O dinheiro que você tem O dinheiro como você consegue O tempo também O dinheiro você consegue como? Matando as pessoas, né Então eu não matei ninguém Eu só tô com 300 agora Eu tenho que matar pelo menos uma pessoa E vai subir de dinheiro Morri, tô morrendo muito rápido, mano Fui morto pelo lado É que é muito ruim, mano Eu juro você que é muito ruim Jogar assim Eu não sou muito bom É porque tem muito Não, quer dizer que tem muita gente Jogando Muita gente mesmo Vamos apertar aqui Vamos pegar uma arma melhor Ai, droga Apertando coisa de novo Tô no impulso Agora eu vou meter bala em todo mundo Que eu apareci Vamos esconder aqui rapidão Opa, opa É, meu amigo Opa Ó o chumbo com medo no chão Por ali E ganhamos já, mano Que isso, já? Oxe, oxe, oxe Não entendi nada Eu vou pegar Eu acho que eu vou pegar uma sniper, né, galera Eu vou pegar aqui uma sniper Pra ficar lá em cima Camperando Eu vou pegar isso aqui É a escopeta, né É uma M8 Mas é uma Mais ou menos Essa arma aqui Eita Não é melhor não Não é melhor não Não, não, não Ixi, vixi, vixi Olha Droga Se aparecer alguém Eu vomitei bala Sabia que ia aparecer alguém Matei em um E caí morrendo É assim, ó Foda Eu caindo aqui O corpo Meu corpo caindo aqui, ó Já era meu corpo Caraca É igual um tosco Besta Caraca, mano Você vai ver minha cara direito Não dá Vou tentar aqui Reiniciar de novo E vamos começar o jogo de novo Ó Pelo menos Batei uma pessoa, né Ganhei dinheiro E também quando volta, né Acho que eu ganho dinheiro de volta E gasto duas armas de novo Eu quero Eu acho que eu quero ficar lá em cima Acho, né É difícil pra caramba Eu coloquei aqui Eu vou te mostrar aqui Eu coloquei na dificuldade, né Aqui em configurações Eu coloquei na dificuldade máxima Esperte, né Pra jogar Mas é difícil pra caramba, mano Caraca, você viu Nem entrei Nem cheguei perto da porta Eu tomei um tiro Eu não ia entrar Na dentro do coisa Eu ia subir essa escada Aqui ao lado Aqui, ó Bem aqui do lado E... E meter tiro em todo mundo Mas não dá Se você tem que... Eu tenho que nascer lá em cima Senão não vai funcionar Ó Pico com dois mil agora Só vou comprar essa arma Ó Eu nasci aqui em cima Que se não comprei uma sniper Posso esperar um pouco aqui, né Mano É tudo Acho que eu não comprei um colete Comprou um colete de 500 Vai fazer o que? Se eu tenho esse dinheiro Eu só tenho 50 Porque se eu vou ficar tirando Todo mundo Não dá Os caras estão de sniper Mano Não pega bem Não Para Olha os almas Que caras tão Enemigo Amigo Tudo potente Mano Olha isso aí Ah É cheio de dizer, né Você pode deixar sua arma Igual essa daqui, né Do Skull Que é Com design da hora, né Eu mostro para vocês Depois Que é lá Na configurações Ok Ô droga Galera Vou jogar só mais uma vez Aqui, né Eu só queria mostrar Mesmo esse jogo Para vocês Espero que vocês joguem Claro, né E vamos lá Vamos apertar aqui Só a última vez Vamos pegar uma arma Foda aqui De dois mil Vou pegar Não tem um Dois mil Pegar metralhador Aqui Mais inimigos Seu autismo Esqueci o nome Seu nome Dá para matar meus amigos Porque eu coloquei a configuração Para ele matar meus amigos Também Mas eu não sou besta De matar eles Um bando de inimigo Aí afora Eu vou matar meus amigos Tá mentira Não Cara, eu não consegui matar Sério Qual cara morreu Eu nem lembro Bom, galera O vídeo foi esse Morri muitas vezes Aqui Sou um besta Mesmo Morrendo Um idiota Então foi isso Espero que vocês tenham gostado E lembrando Se vocês querem baixar este jogo Vai estar aí na descrição Também passa nos canais recomendados Aí embaixo Que são o Tio Zig O Kine Gamer O meu parceiro Aí Meu irmão Também Que ele vai fazer vídeo Vai começar a fazer vídeos Hoje E também O Gustavo Clans E outros aí Ok Valeu E fui E foi Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma